E aí pessoal do canal MantiEgo seja bem vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal para quem não me conhece se chama MantiEgo estou situado na cidade da beira e hoje trago mais uma vez um vídeo aprovando o refrigerante pela primeira vez esse vídeo eu queria trazer no momento em que o canal atingiu mil inscritos mas infelizmente muita gente não está se inscrevendo nem estão a deixar aí o gostoso nos vídeos nem estão a compartilhar essa parte mais triste e se você está a ver esse vídeo deixe-me se inscrever pela primeira vez seja novo ou novo aqui do canal e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que muita gente possa adquirir desse vídeo e hoje trago mais uma vez o primeiro vlog aprovando o refrigerante que é mais famoso em Brasil mas primeiro quero te convidar vocês estarem aí para poder se inscrever e ativar as suas identificações e não esquecer aí de poder assistir todos os vídeos que vão aparecer na tela final e também na descrição para o que vou deixar ajudar para quem queira ajudar alguma coisa aqui no canal vou deixar aí meu misturinho também vou deixar o meu paper e algumas coisas que você pode ajudar aqui com o canal e hoje trago o refrigerante chamado Guaraná para quem está a ver aqui na tela deixa eu puxar bem eu é Guaraná infelizmente eu não fiz um vídeo mostrando aí no shopping ou no lugar onde se vende porque certamente há muita privacidade e eles não não permite isso a gente gravar porque na verdade tem muita privacidade aqui onde a gente está não é não é possível a gente estar a gravar na hora da compra mas para quem quer saber quanto custou esse refrigerante chamado Guaraná autêntica é Guaraná autêntica uma coisa dessa e custou 100 metacais não sei convertendo em real quanto custa mas o refrigerante custou 100 metacais e para quem está a ver tá bem fresco né dá para saborear então eu vou estar a dizer qual é a sensação que eu senti pela primeira vez provando o refrigerante ainda penso que antes de eu poder abrir deixa aí o seu like se inscreva muito mais vamos ouvir pela primeira vez Guaraná vamos lá compartilhar isso aí família ouviram o som aí família isso tá uma delícia vamos ouvir pela primeira vez pela primeira vez para mim é a minha primeira vez eu provando esse refrigerante Guaraná e para mim acho que é minha favorita vou comprar sempre vou estar aqui a mostrar para você que vamos aprovar mais uma vez porque tá uma delícia tá uma delícia família tá uma delícia e família muito obrigado porque com vocês aqui estou a ver muita coisa mudando vocês estão se inscrever não muito assim como eu estava a contar mas tá a crescer um pouco o canal e espero que vocês sempre estejam aqui para poderem ajudar com uma ajuda sua e receber mais um um novo inscrito que acabou por me pedir WhatsApp ele tem alguma coisa a me oferecer e se você está a ver também se tem alguma coisa a oferecer tá aí os meus contactos no WhatsApp no Instagram também tem aí o meu endereço se você quer quer doar roupa comida tanta coisa já deixei aí as minhas informações mas essa bebida é tão top família não sabia mas se eu estar aí no Brasil é a minha primeira que você vai beber de um refrigerante que eu iria provar a família isso é uma delícia eu nunca vi certamente nem os refrigerantes daqui do meu país me são saborosos assim como esse refrigerante Guaraná Antártica original do Brasil espero eu sou capital para você ver aqui Guaraná pela primeira vez pessoal e também é uma pessoa que me surgiu para eu poder comer hambúrguer pela primeira vez e vou fazer o vídeo para vocês é só tomar um valor para poder chegar né se você também quer ajudar nesse valor é só você por é porque eu vou mostrar-me de verdade vou ir num restaurante não sei mais pobre mais humilde vou vos mostrar a família mas como eu disse pela primeira não me permitiram eu gravar esse vídeo e eu até hoje fui para a cidade de Nente Havaí só que de repente pareceu uma dia poxa deixa eu perguntar aquela bebida se vou encontrar eu tentei perguntar perguntar não em primeiro shopping que eu entrei não tinha e fui o segundo shopping e logo pela primeira vez eu encontrei Guaraná e falei não a dois tem que comprar e daí comprei tá aqui tá bem muito fresco para quem está ver essas calorias pela garrafa pelo não sei garrafa não sei como se chamar mas espero aprovar mais uma vez está uma delícia família o sabores não sei como vou distinguir família não sei como vou distinguir não sei não sei mas é algo que eu não sei como posso dar nome mas são coisas muito assim são coisas muito assim a família desculpa aí pelo incômodo que eu de que vocês viram na terra mas na verdade isso é muito delicioso eu vou provar mais vezes hoje tá bem quente aqui mas depois deu momento que eu tô tomando esse refrigerante já tá bem fresquinho com o meu corpo aí família obrigado vocês toda a família aí para poder hoje para não se esquecer não vai ter uma live mas essa live para que achar esse vídeo acho que essa live já aconteceu então se você não assistir em vários cintos que vocês vão poder pedir aqui comente aqui o lugar que você quer para que eu possa visitar pela primeira vez eu estar aqui a vos mostrar sei que ainda não comer pizza nem hambúrguer e muita coisa então se vocês me recomendar aqui que eu vou fazer isso passo a passo então pessoal o vídeo foi esse muito obrigado por tudo se inscreva ativa o sininho e compartilhe os vídeos e não se esquece de deixar seu like porque agora o YouTube está a valorizar muito o seu like e aí